Choro na Praça Choro na Praça A História do Choro O Choro foi a primeira música Que aconteceu no Brasil A primeira música A música que, através do Choro Surgiram todas essas outras Músicas que a gente vê Agora Vamos agora começar Aqui foi o primeiro Choro Foi Joaquim Calado Joaquim Calado escreveu o primeiro Choro Que tinha na partitura O ritmo Choro Nós começamos com ele Vocês podem ver a figura Toda música que nós tocarmos Vai ter a figura do compositor Algumas coisas sobre ele E o nome da música Vocês acompanham no folheto E acompanham no telão Agora vocês vão ouvir um pouco Do Choro brasileiro Aplausos 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 Obrigado. Obrigado.